Olá pessoal, como é que vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto e hoje eu vou responder a duas perguntas, dois comentários feitos por vocês. Lembrar, mais uma vez, se tiverem dúvidas de acupuntura, mandem aqui nos comentários, assim que possível, ou eu respondo direto nos comentários ou então vou fazer através de vídeos como esses aqui, para vocês poderem entender a acupuntura de uma forma que seja bem fácil, bem interessante, bem didática também. Então, antes de mais nada, também pedi para vocês darem likes para esse vídeo, assinem o canal, ativem o sininho para saber quando tem novidades, vídeos novos aqui, comentem, compartilhem com pessoas também que gostam de acupuntura e deem uma olhada nos cursos online do site shenlong.com.br. Lembrar vocês, mais uma vez, se vocês puderem comprar um dos cursos que estão lá sendo oferecidos, ou se vocês quisessem, podem assinar o Clube de Estudos de Acupuntura. Com isso daí, vocês me ajudam muito, muito mesmo a financiar esse canal, que eu agradeço bastante, tá bom? Respondendo a pergunta aqui do Kaizen Terapias, que aqui eu acabei de descobrir que o nome não é, o nome dele não é Kaizen, né? É o Diogo, que tá aqui, ó. Diogo, primeira vez que eu vi o nome dele aqui, tá? Então, Diogo, professor, se o paciente tem sintomas sintomas em um ou mais aquecedores, é permitido na culminação usar o VB21 com dois vasos concepção. Um paciente com pânico tem mais queixas, muito obrigado. Bom, eu não vou falar muito sobre esse negócio do pânico que você tá se referindo aqui, Diogo, porque como você mesmo falou, tem mais queixas, mas vamos falar alguma coisinha, pra não deixar no vazio também, né? E a Ligia Zuccoli, acho que é Zuccoli. Mestre, adorei o vídeo, obrigado. E é um vídeo antigo isso daqui, é de épocas primevas, época das cavernas que eu fiz esse vídeo aqui, eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pra esse canal. Uma pergunta, posso usar os três pontos, VC17, VC12, VC4, para regular os três aquecedores? Obrigada, carinha feliz. Então, vamos lá, vou responder essas três perguntas, mas antes, uma breve introdução, tá? E nesse vídeo eu falava sobre os três aquecedores, e um ponto mestre associado com cada um deles, onde então esses pontos poderiam atuar sobre a energia de cada um desses aquecedores. Mas vamos lá, de repente você nunca ouviu falar em três aquecedores, mas, permitam-me então começar falando sobre isso daqui, no começo, tá? O que que são esses três aquecedores aqui? Onde é que estamos? Então, deixa eu pegar uma outra coisa aqui, que eu vou usar pra explicar isso daqui pra vocês. Tirar isso daqui, e abrir esse outro aqui, ó, pronto. O que que são os três aquecedores? Os três aquecedores é o seguinte, imagina que, aqui é você, pescocinho, seu corpo tá aqui, O que que são esses três aquecedores? São como lugares onde a energia do seu corpo tá armazenada. Então, os chineses viam o nosso corpo basicamente como se fosse um armário, tá? Esse armário tem três prateleiras, então tem essa primeira prateleira, segunda e a terceira. Essa primeira prateleira aqui é o nosso tórax, A segunda prateleira, tá? É a região do nosso abdômen. O tórax vai da clavícula até o final aqui das costelas. O abdômen vai das costelas até a altura do umbigo. E do umbigo pra baixo, a gente tem essa terceira prateleira aqui, que é a região da pélvica. No chinês, eles chamaram essas três prateleiras de aquecedores, tá? Aquecedores no sentido de forja. Então, onde tá sendo forjado alguma coisa. No caso, o que tá sendo forjado é a energia do nosso corpo. Então, esses três aquecedores, essas três forjas, tá? Então, forja é aquele negócio que você vê muito naqueles filmes do pessoal trabalhando com bigorna pra fazer ferradura. Como é que chama aí mesmo? Esqueci o nome desse pessoal. Eles trabalham com uma forja que tem aquele negócio de fole que fica bombeando o ar pra atiçar o fogo, pra colocar lá o ferro, pra fazer, então, ferramentas, fazer espadas, fazer ferraduras, tá? Então, nessas forjas, o aço entra cru, né? O ferro entra cru, o minério de ferro entra cru. Aí eles vão lá, manipulam esse ferro pra forjar algumas outras coisas. Então, esse é o conceito dos três aquecedores. São três forjas, lugares onde a energia pode ser armazenada. E nessas forjas, essas energias vão estar fabricando outras coisas. Essas energias vão sendo transformadas em outras que a gente pode absorver no nosso corpo. No sentido, então, dos chineses. Você pega a energia de um alimento e você pode forjar com esse alimento uma energia emocional, por exemplo. Ou você pode pegar a energia da respiração e forjar com a energia da respiração. Mistura lá com um pouco também da energia dos alimentos, por exemplo. Então, faz um mix de energias. E com isso, você pode forjar, por exemplo, uma energia mental. O pensamento, por exemplo. Então, é esse sentido dos três aquecedores. São três forjas onde as energias são transformadas. Então, aqui você tem essas três forjas. Elas foram chamadas de aquecedor. Aquecedor superior, ou forja superior. O aquecedor médio. E o aquecedor inferior. Essas são as três forjas que a gente tem no nosso corpo. São o tórax, aquecedor superior. O abdômen, o aquecedor médio. E a pélvica, que é o aquecedor inferior. E são como também prateleiras. Os lugares onde a energia vai ser armazenada. E onde a energia está sendo armazenada dentro de órgãos do nosso corpo. Então, aqui no aquecedor superior. Deixa eu só diminuir um pouquinho a pontinha dessa minha caneta aqui, que ela está muito grande. Pronto. Deve ter ficado menorzinho aqui. Então, aqui no aquecedor superior, no tórax, a energia está sendo armazenada onde? No coração e no pulmão. No aquecedor médio. A energia está sendo armazenada no baço, pâncreas e no fígado. Aqui eu estou colocando só órgãos do corpo. Não estou falando de vísceras, não. Tem relação com vísceras também, mas aqui estou destacando só os órgãos. E aqui no aquecedor inferior, a energia está sendo armazenada principalmente aqui nos rins. Então, esses seriam os lugares onde as energias estão sendo armazenadas. Tem gente que pensa o que são esses três aquecedores. Então, o triplo aquecedor, o que você já talvez tenha ouvido falar, o triplo aquecedor é isso daqui. Isso daqui é o chamado triplo aquecedor. Lugar dividido, então, em três forjas, onde as energias dos órgãos, a energia está sendo armazenada nos órgãos do coração, no pulmão, baço, pâncreas, fígado e rins. Então, no caso, por exemplo, a forja do baço, pâncreas, pega a energia dos alimentos e transforma essa energia dos alimentos em sangue, por exemplo. Transforma na energia da memória. Memória é a energia mental associada, então, com o baço, pâncreas. Então, são forjas onde as energias estão armazenadas. Se você identificar algum problema relacionado com alguma dessas três forjas, tem algum problema em uma delas que não está funcionando direitinho, existem três pontos, um em cada uma dessas forjas, que no caso, então, tem aqui um pontinho aqui, que é o vaso concepção número 17. Tem um outro aqui, no acessador médio, que é o vaso concepção número 12, o VC12. E você tem mais um aqui embaixo, que é o ponto do vaso concepção número 4. Seriam pontos chaves que você poderia acionar, caso observe alguma alteração da função energética ocorrendo em um desses três aquecedores. Então, se o coração e o pulmão não estiverem trabalhando de uma forma adequada, eu poderia estar usando o pontinho VC17, para tentar resolver o problema no aquecedor superior. Se tiver algum problema acontecendo no aquecedor médio, eu poderia estar usando, então, algum ponto do canal do vaso... Opa! Poderia estar usando o ponto VC12, para resolver o problema que está acontecendo lá no aquecedor médio. Ou, se o problema for lá no aquecedor inferior, vou lá poder usar o ponto VC4, para estar melhorando. Ele é como um zelador que vai lá e vê se está tudo em ordem, se tem algum problema, se tem alguma desordem. Mas, às vezes, esses zeladores, vamos chamar assim desse jeito, que são VC17, VC12, VC4, eles não vão conseguir resolver sozinhos o problema. Mas, aí, eles vão poder acionar, chamar energia de outros pontos para resolver algum problema. Então, por exemplo, estou observando que lá no aquecedor superior, teve algum problema relacionado com o acúmulo de... Deixa eu pensar diferente aqui, para ficar melhor para vocês. Vou voltar lá no basso-pâncreas. Acabei de falar que o basso-pâncreas trabalha com energia da memória, tá ok? Uma pessoa está com trauma, então, sofreu um trauma emocional, Então, a memória dele tem uma memória que está grudando no corpo dessa pessoa, na mente dessa pessoa. Ela não consegue se desfazer dessa memória. E essa memória está atrapalhando muito a vida dela. É esse trauma, essa energia, estaria relacionado para a gente com a energia da memória, acumulando um excesso de mucosidade. Então, VC12, ele pode ser acionado para trabalhar a energia no aquecedor médio. Ele vai poder tentar resolver lá. Ou talvez ele não seja o suficiente. Mas ele vai servir como um guia para falar para o corpo, olha, tem um problema aqui no aquecedor médio. Só que eu vou precisar de uma outra pessoa especialista em tirar a mucosidade do corpo para trabalhar com o problema que está aqui no aquecedor médio. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou estar usando o ponto do estômago 40. Por que o estômago 40? Porque o estômago 40 é um ponto mestre que consegue dissolver mucosidade. Ele consegue fazer com que a energia que está grudenta possa dissolver uma energia que tem relação com o baço pâncreas. Então, eu posso estar usando o VC12 junto com o estômago 40. O VC12 é como se ele identificasse o problema, aciona o estômago 40, então, para trabalhar no aquecedor médio. É como se ele pudesse falar para o estômago 40. Olha, o problema está aqui no aquecedor médio. Eu poderia direcionar mais nessas energias, mas aí envolve o uso de outros pontos de acupuntura também. Então, de uma forma geral, VC17, VC12, VC4 servem para direcionar... Opa, desculpa. Direcionar energias dentro do corpo. E aí, nesse vídeo que o Diogo e a Lígia estavam vendo aqui, nesse vídeo aqui, que vocês estavam vendo agora, eu falei nesse vídeo sobre esses três pontos, só que eu estava falando mais sobre um aspecto específico, uma energia emocional. Eu estava falando que a ansiedade é uma queixa que é muito comum, só que muitas vezes as pessoas não conseguem explicar direito para a gente o que é a ansiedade. Tem muitas vezes as pessoas que vão falar quando eu fico muito ansioso, eu fico muito preocupado. Aí você tenta perguntar para ela, mas quando você fica muito preocupado, o que você sente? Eu sinto muita ansiedade. Ou seja, volta para a mesma pergunta. Só que ansiedade é uma coisa difícil de a gente descrever de alguma forma que possa ser entendido fácil. Porque ansiedade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa, para uma outra pessoa pode ser outra. Então eu estava explicando nesse vídeo o seguinte, que às vezes se a pessoa não souber explicar direito o que é, como é a ansiedade que ela sente, você pode perguntar para ele o seguinte, fisicamente, quando você está ansioso, o que você sente? E aí, então, tem algumas pessoas que vão falar assim, quando eu tenho muita ansiedade, eu sinto uma grande palpitação, meu coração fica batendo mais rápido. Então, ansiedade se a pessoa está onde? Está no aquisidor superior. Tem alguma coisa de errado com o aquisidor superior. Opa, então, para essa ansiedade, eu posso usar o VC17. Agora, tem pessoas que vão falar, não, meu coração não fica batendo tão forte quando eu fico ansioso. Quando eu fico muito ansioso, me dá uma fome danada, eu quero ficar comendo o tempo todo. Aí, ansiedade se a pessoa, então, não está no aquisidor superior. A ansiedade dela está onde? Está no aquisidor médio. E tem pessoas, às vezes, que falam, não, minha ansiedade não está nem no maior, o aquisidor superior, nem no médio. Ele vai falar assim, quando eu fico com muita ansiedade, me dá vontade de ficar urinando o tempo todo. Eu urino, eu faço xixi de meia e meia hora. Ansiedade se a pessoa, então, está onde? Está no aquisidor inferior. Então, eu estava explicando isso daí, que nessas horas eu posso usar um desses pontos mestres. E também, nessas horas, eu poderia estar usando, opa, vamos voltar lá de novo, nessa outra telinha aqui, eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia estar usando um outro ponto aqui de acupuntura. Eu poderia estar usando aqui, nessa pessoa, um ponto de acupuntura que está aqui em cima dos ombros. Eu vou deixar ela só de lado, que aqui está um risquinho aqui, tá? Então, tem esse ponto aqui, que é bilateral, está lá do outro lado também. Eu vou desenhar um pouco torto aqui, ó. Esse pontinho aqui, que é o ponto da vesícula biliar número 21. Junto com esses pontos mestres. Então, vamos pensar o seguinte. Esse ponto vb21, ele é chamado poço do ombro. Para que serve um poço? Poço serve para você tirar alguma coisa que está no subterrâneo. Geralmente, a gente pensa em água, né? Poço para tirar água, tá? Mas você pode ter poço para tirar detritos, dejetos, tá? Ou seja, alguma coisa que está se acumulando também. No caso, ansiedade, por exemplo. Então, se a pessoa fala assim, eu estou com muita ansiedade e dá muita palpitação, eu estava falando o seguinte, que você pode combinar, então, os dois pontos. Vc17 com o vb21. O vb21 vai tirar essa energia de energia, que se manifesta na forma de ansiedade, taquicardia no oxidor superior. Agora, se a ansiedade está no oxidor médio, aí eu vou combinar vc12 com vb21. Vb21 vai drenar a energia que está se acumulando no oxidor médio. E se a ansiedade está lá no oxidor inferior, eu vou usar o vc4 junto com o vb21, tá? Então, estaria direcionando para o vb21, junto com um desses pontos, onde é que essa energia está se acumulando. No oxidor superior, no oxidor médio, ou no oxidor inferior, tá? Em qual dessas regiões essa energia está atrapalhando o bom funcionamento dessas forjas que estão moldando as energias dentro do nosso corpo. Então, quando eu estava falando desses pontos de acupuntura, era nesse sentido. Só que aí, então, só que, então, vou voltar aqui de novo, o Diogo e a Lígia ficaram com uma dúvida também um pouco mais específica, né? No caso do Diogo, ele estava lá perguntando, Se o paciente tem sintomas em uma ou mais aquecedores, você poderia fazer, então, a combinação de mais um desses pontos. Então, se a pessoa falar, eu tenho muita taquicardia e também tenho, fico urinando de meia e meia hora, quando eu estou ansioso, se eu posso usar o vb21, então, junto com o vc17 e também posso usar o vc4, se você quiser fazer isso daí, não tem problema nenhum, você pode usar esses dois pontos junto com o vb21. Aí, entra na pergunta da Lígia. Mas e se eu quiser usar os três pontos de uma vez? Então, a pessoa está bem ruim mesmo, a ansiedade está, ela fala que está com a tacardia, da problema no estômago dela, ela fica urinando de meia e meia hora, então, ela não está, eu até fico brincando, se a pessoa não está ansiosa, ela está amaldiçoada já, está pegando lá os três aquecedores. Eu posso usar o vb21 junto com os três pontos? Também, a resposta é a mesma. Sim, eu posso usar esses três pontos. Não para regularizar, mas para drenar, então, aquelas energias que estão estagnadas, impedindo, então, o bom funcionamento dentro do corpo da pessoa. Mas o mais importante, antes de mais nada, sempre o seguinte, eu posso usar esses três pontos, mas até como o Diogo colocou lá, o paciente tem pânico, o que ele sente quando ele tem pânico? Quais as reações que ele está sentindo? Não vai só em cima daqui, e toma cuidado, que tem alguns pacientes que leem algum livro, alguém fala para ele, ah, isso deve ser um pânico, e às vezes não é bem por aí, pode ser alguma outra coisa diferente. Então, é legal dar uma olhadinha, analisar dentro dos cinco elementos, análise dentro dos três aquecedores, essa que eu passei para vocês, ela é bem básica, bem primitiva até, se eu te puder falar, porque ela acabou moldando o conceito daquilo que a gente conhece como teoria dos cinco elementos. Então, mais importante, antes de pensar só em três aquecedores, tenta associar também com a ideia dos cinco elementos, para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo com o paciente com pânico, para saber então que pontos, além do VB21 e V617, então essa daqui é uma regrinha básica, mas a partir daí você pode construir muita coisa legal em termos de um bom tratamento. Tá bom? Então é isso, gente, fiz uma revisão desse vídeo antigo que eu tinha feito aí, espero ter explicado direitinho para vocês, Diogo, Ligia, obrigado por terem mandado esses comentários aqui para mim, agradeço muito a todos vocês que acompanham o vídeo até o momento, se tiverem dúvidas, escrevam aqui nos comentários, deem likes para esse vídeo, assinem o canal, ativem o sininho, e dê uma olhada lá nos cursos online de acupuntura, tá aqui em cima, no site shenlong.com.br E fico por aqui, nos vemos em outros vídeos, tchau, até logo pessoal.